Bom, pessoal, dando continuidade, então, à nossa aula de êmbrio, a gente vai fazer a última partezinha que fala, por exemplo, dos tipos de ovos, né? Quando a gente fala desses ovos, a gente está falando o que a gente chama vulgarmente de óvulo, né? Porque o óvulo, ele só é chamado assim depois que ele é fecundado. Até então, a gente chama de ovócito, né? Ou ovo mesmo, né? E nesse óvulo, a gente encontra o vitelo. O vitelo é o alimento que vai nutrir o embrião. Quando esse embrião estiver num processo de formação, ele precisa ter algum tipo de nutriente para que ele consiga se desenvolver, né? Você tem uma fecundação, né? Em que o espermatozoide fecunda o óvulo e quando se forma esse embrião, ele precisa ser nutrido para que ele cresça e se desenvolva, tá? Esse vitelo, ele pode se encontrar diferentes maneiras, né? De diferentes quantidades e distribuições mais dentro desses ovos. Então, a gente tem umas categorias, né? Que recebem nomes específicos. Então, a primeira categoria é o ovo oligolesto ou isolesto. É um ovo que tem pouca quantidade de vitelo, mas que é distribuído uniformemente pelo citoplasma. Então, aqui a gente tem o ovo e cada pontinho desse é um vitelo. Então, ele não tem muita quantidade, mas tem uma distribuição parecida, né? Uniforme. Isso acontece no anfioxo, nos equinodermos e mamíferos que não colocam ovos. O ovo heterolesto é o ovo que tem maior quantidade de vitelo, só que ele está distribuído de uma maneira desigual, né? Ele fica mais num polo do que no outro polo desse ovo, tá? Então, é possível distinguir dois polos, né? Num animal, né? Com pouco vitelo e no vegetativo, em que você tem bastante vitelo, que é o que acontece em anfíbios. O ovo telolesto ou megalesto, ele tem grande quantidade de vitelo e faz com que o citoplasma fique empurrado por uma região específica, né? Por um polo específico, um dos polos, tá? Isso acontece em peixes, répteis e aves. O ovo centrolesto, que é um vitelo que está distribuído no centro do ovo, tá vendo essa parte aqui, que tem esses pontinhos, ele tá mais pra perto do centro, né? E de uma maneira distribuída, de uma maneira parecida, né? Mas até o formato dele é diferenciado, né? Então, isso acontece com isso. E aí, a gente vai ver os tipos de segmentação. Como assim? Como esse ovo vai se segmentar, vai começar a se separar, se dividir, tá? Então, a gente diz que existem tipos diferentes de segmentação. Então, existe a segmentação total ou holoblástica. Isso acontece em toda extensão do ovo e pode ser de dois tipos. Ou holoblástica é igual, ou holoblástica é desigual. A holoblástica é igual ocorre nos ovos oligolésticos e produz células do mesmo tamanho, tá? Então, eu tenho aqui um ovo, né? De uma certa maneira e que depois, quando ele vai se passando pelo processo de segmentação, né? Ou clivagem, que a gente também chama, ele vai formando ovos aqui, né? De tamanhos iguais. Tá vendo que aqui no final eu tenho ovos todos do mesmo tamanho. Já a segmentação holoblástica é desigual, ela acontece em ovos heterolésticos e promove a formação de novas células com tamanhos desiguais. Então, tá vendo que as células ex-superiores são menores que as células inferiores. A segmentação meroblástica ou parcial, né? Ocorre apenas uma parte do ovo. Então, a meroblástica discoidal acontece nos ovos telolésticos. A segmentação ocorre só no disco germinativo. Então, essas divisões no restante do ovo acontece, não acontece devido ao excesso de vitelo. Então, como aqui embaixo nessa parte amarela tem bastante vitelo, essa segmentação só acontece aqui nessa regiãozinha de cima, tá? E a meroblástica superficial ocorre nos ovos centrolésticos, em que apenas, no início, apenas o núcleo se divide e os blastômeros resultantes migram para a periferia do ovo. Então, é aquele em que você tem o vitelo mais para o centro e por isso ela é superficial, porque ela sai do centro e migra, né? Para a periferia. Então, aqui praticamente é um resuminho, né? Disso. E a última parte, que é a parte, na realidade, mais importante dessa aula, que são os anexos embrionários, né? O que que é isso? São estruturas que vão surgir dentro dos ovos, né? A partir dos folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, e que vão dar suporte para que esse embrião que está vivendo ali dentro consiga sobreviver até o momento do nascimento, tá? Então, os anexos embrionários que a gente costuma falar são o saco vitelínico, o âmion, o olantoide, o córeo e a placenta. O saco vitelínico é o primeiro anexo a surgir nos vertebrados, né? Ou os chamados cordados. Promove a nutrição do embrião, que não tem nenhum contato, né? Com a mãe. É presente em embriões de todos os vertebrados, então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nos mamíferos eutérios ou os placentários, ela é um pouco reduzida, já que a nutrição é feita pela placenta, tá? Porque mamíferos têm grupos muito distintos, tá? Então, os indivíduos que têm placenta já não têm muito saco vitelínico, porque quem vai fazer esse papel é mais a placenta. O âmion é uma fina membrana que delimita uma bolsa repleta de líquido, que a gente chama, inclusive, de líquido amniótico, que é o líquido que sai pelo canal vaginal da mulher quando a bolsa rompe, né? Quando a gente fala que a mulher teve a bolsa rompida, é esse líquido amniótico que sai de dentro do útero, né? Feminino. É esse líquido, ele evita o ressecamento do embrião, né? Então, ele fica nutrido, ele fica umidificado, né? E não resseca dentro do útero feminino e protege também esse embrião contra qualquer choque mecânico, né? Contra qualquer batida, né? Esse líquido, ele ameniza essa batida, tá? Então, isso, por exemplo, esse âmion, juntamente com uma fecundação interna, com o fato dos répteis fazerem fecundação interna, fez com que esses répteis começassem a ter um sucesso evolutivo de viver no ambiente terrestre e não precisar viver no ambiente aquático quando ele é embrião, tá? Ele tá protegido dentro desse âmion. O alantoide é uma membrana ligada à parte posterior do intestino, do embrião, muito desenvolvido em répteis e aves, tem função de fazer trocas gasosas, então até essa posição em relação ao intestino é importante, armazena os excretas, excretas que a gente precisa eliminar do corpo, absorve minerais presentes na casca do ovo e incorpora no esqueleto, então facilita a saída do corpo do animal nascer. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos animais ovíporos, né, que colocam ovos, então esse alantoide é muito importante porque ele vai ter, ele vai absorver alguns minerais que estão ali na casca do ovo e vai passar isso para dentro do corpo do animal e ele vai ter mais força na hora dele romper esse... O córeo é uma membrana fina que envolve os outros anexos embrionários, né, é só olhar pela imagem, se junta com o alantoide e forma o alantocório, que tem uma função respiratória em aves e répteis. Nos mamíferos, ele vai se prender a mucosa uterina e vai ajudar na formação denta. A placenta é o único anexo embrionário que é exclusivo de mamíferos, tá? Então não existe placenta em nenhum outro cordado. Permite a troca de substâncias entre o organismo materno e o fetal. Isso tem que tomar cuidado, né, porque as pessoas acham que existe troca de sangue entre a mãe e o feto, né, na realidade não existe uma troca de sangue, existe uma troca de oxigênio, né, de nutrientes, então não tem mistura de sangue na realidade, tá? E é essa placenta que faz essa conexão direta, tá? Então ela produz hormônios, então isso facilita a medição de determinados hormônios e a identificação de algumas questões mais femininas, além de produzir anticorpos, né, de produzir nutrientes, facilitar a respiração e a excreção desses bebês, porque esses bebês, conforme eles estão dentro do tero materno, eles já estão excretando determinados produtos. Então é a placenta que vai ser responsável por acumular esses excretas, né, então quando o bebê nasce, a mãe também elimina essa placenta, essa placenta é nutritiva, mas ela é eliminada, todos os mamíferos placentários eliminam a placenta pós-parto.